A CIDADE NO BRASIL 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 QUE EM TODO TEMPO ELES POSSO VER A GLÓRIA DO SENHOR NA TUA VIDA AGORA, MEUS QUERIDOS A GENTE VAI ASSISTIR UM CLIPE MUITO LEGAL SÃO DAS MINHAS DUAS IRMÃAS AS MINHAS QUERIDAS PEQUENAS CANTORAS A NICOLE LOPES E A CARINE LOPES E ELAS ESTARÃO CONOSCO NO DIA 1 DE OUTUBRO VOCÊ NÃO PODE PERDER ELAS ESTARÃO ADORANDO AO SENHOR E ESSE HINO QUE ELAS VÃO CANTAR AGORA SE CHAMA OBRIGADO ENTÃO APROVEITA ESTE MOMENTO E AGRADEÇA AO SENHOR COMO COMEÇAMOS O PROGRAMA FALANDO OS SIMPLES FATOS DE ESTARMOS VIVOS DE PÉ RESPIRANDO GLÓRIA A DEUS EM TODO TEMPO ENTÃO CANTE JUNTO COM ELAS NESSA LINDA MÚSICA OBRIGADO LINGER DIOS CHAM. LINGER DIOS THIEL INig и Гreb LINGER DIOS CHAM. LINGER DIOS Por tudo que Ele me fez, eu posto minhas mãos para o céu, e agradeço ao Senhor, por tudo que Ele me fez. Pela água e pelo pão, obrigado. Pela vida e pelo irmão, obrigado. E pela nossa família, obrigado. E a nossa confusão, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. 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 Obrigado, Senhor. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto